Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, é o seguinte, pra começar eu quero falar da atualização dessa semana Infelizmente hoje não teve atualização da versão 11.30 que muitas pessoas esperam um bom tempo já, inclusive eu No vídeo de ontem até chega a comentar que eu achava que a atualização ia ser hoje, mas de fato isso não aconteceu Mas calma, não percam as esperanças, é possível ainda que a atualização vai acontecer amanhã de manhã na quinta-feira Eu sei que geralmente os updates acontecem na terça ou na quarta, pouquíssimos acontecem na quinta Só que é o seguinte, amanhã vai ser a primeira quinta-feira dessa temporada sem lançamento de desafios semanais Na semana passada foram liberados os últimos desafios dessa temporada 1 do capítulo 2 Então quem sabe amanhã vai ter uma atualização em que eles coloquem mais novidades no jogo Claro que isso não é confirmado por enquanto, mas é uma teoria que a galera está comentando Então se você quiser ficar sabendo se vai ter de fato uma atualização amanhã Fique ligado hoje lá no Twitter do Fortnite, se tiver alguma coisa, é claro, eles vão comentar por lá Só que por enquanto, obviamente, nada confirmado ainda da atualização dessa semana, ok? E bom, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar da skin que voltou ontem na loja de itens Olhem só, ontem apareceu na loja a skin época da açucarada Essa skin, mano, sendo bem sincero, é a única skin que eu nunca vi até hoje na loja do jogo A não ser hoje, é claro, né? Porque ela voltou ontem à noite Porque, tipo assim, essa skin, pra quem não sabe, foi lançada lá na sétima temporada No dia 30 de dezembro de 2018, no ano passado E apareceu somente nesse dia e no dia seguinte, dia 31 de dezembro E ela voltou somente hoje E nessa época do ano passado, dia 30, dia 31 Eu não estava em casa, eu estava viajando, tá ligado? Então eu acabei não logando no jogo, por isso Essa, de fato, foi a única skin que eu nunca tinha visto até hoje no jogo Mas ontem, ela finalmente voltou na loja Então se você gostou dela, né? Pode comprar aí por 1500 bucks É uma skin da raridade épica, né? E olhem só, eu também separei nesse vídeo Essa sugestão publicada no Reddit pelo usuário NotCV Ele comentou uma ideia que eu achei bem interessante A respeito de uma mudança na votação da comunidade Todo mundo sabe, né? Que agora, de vez em quando, eles colocam na loja A escolha da comunidade que a galera vota na skin para aparecer na loja E ultimamente, eles só estão colocando skins que não foram lançadas ainda Ou seja, a skin mais escolhida pela comunidade É lançada primeiro que as outras skins, tá ligado? Então a ideia dele é que se isso acontecer novamente A skin mais votada vai ser lançada antes, né? Que as outras e apenas um dia depois da votação A skin, a segunda mais votada, vai aparecer logo depois Em seguida na loja E a última skin menos votada pela galera Vai ser lançada 5 dias depois do término da votação Sinceramente, eu achei essa ideia bem interessante Porque geralmente a Epic Games coloca nas votações da comunidade 3 skins que o pessoal gosta muito Pra ser mais específico, né? Geralmente dá uma disputa bem acirrada Entre pelo menos 2 skins Então vamos supor que numa votação A skin vence a votação Com apenas 100 votos de diferença da segunda colocada Tá ligado? Então a skin que ficou na segunda colocação Vai demorar um bom tempo para ser lançada Só por conta dessa diferença de 100 votos É uma parada um pouco injusta, né? Então essa sugestão dele é justamente Para mudar esse cenário Assim todas as skins da votação, né? Vão ser lançadas na mesma semana Só que é claro, a skin mais votada Lançada primeiro As outras duas lançadas em sequência Eu achei essa ideia bem legal mesmo E pelos comentários A galera gostou bastante também Enfim, comente a sua opinião A respeito dessa sugestão aqui E bom, já que eu toquei no assunto de sugestão Olhem só essa outra ideia publicada lá no Reddit também Pelo usuário BrokidSun A ideia dele é muito simples Mas eu achei um detalhe muito da hora mesmo A ser colocado no inventário Olhem só A ideia dele é que a Epic Games coloque O número de vitórias que você tem Com cada skin que você tem na conta E manos, eu achei uma ideia Como disse, muito simples Com certeza não daria trabalho Para a Epic Games colocar no jogo E eu já joguei vários jogos Que tem um negócio parecido, né? Que mostra uma estatística do item Da arma, da skin, né? Como no caso do Fortnite Tipo, no Rocket League Se eu não me engano Mostrava, né? Quantas vitórias Quantos gols você tinha com cada carro no jogo E por que não fazia a mesma coisa Com o Fortnite, no caso Mostrar o número de vitórias Com cada skin É um negócio que seria bem legal Para você analisar de vez em quando Na conta Assim você saberia, né? Qual skin você tem mais sorte De jogar no jogo, né? Então ele colocou como exemplo Na imagem A skin da Ursinha Rosa Lá em cima Do lado do nome, né? Aparece Hashtag 1 Que representa as vitórias E do lado O número de vitórias com a skin É uma parada que não prejudica ninguém Tá ligado? Apenas acrescenta Uma estatística da skin Eu achei um negócio bem interessante mesmo Para ser colocado Quem sabe no futuro do jogo Mas é claro, né? Apenas uma ideia Não quer dizer que de fato Vai chegar no Fortnite Enfim Deixe nos comentários A sua opinião A respeito dessa sugestão aqui também E bom Agora, né? Fugindo um pouco aqui das sugestões Eu quero comentar a respeito Dessa imagem Ultimamente Tem um pessoal comentando Que essa vai ser a aparência do baú Aí no Natal Desse ano de 2019 Que esse vai ser o novo baú A ser lançado aí, né? No final desse ano Só que, manos Isso não é confirmado, tá? Só que eu tenho que admitir Que essa imagem Tá muito bem feita mesmo Só que tem outra teoria Que na verdade Esse baú Vai ser a aparência Da caixa de gelo Que foi vazada um tempo atrás Na última atualização massiva Eu não sei se vocês lembram Mas na última grande atualização O Leaker Hyplex Acabou vazando Que foi encontrado Dentro dos arquivos Um novo item Chamado Icebox Que traduzindo Significa caixa de gelo E dentro dessa caixa de gelo Vão ter vários tipos de item Que você vai poder encontrar Como, por exemplo Uma bola de neve Mini escudo Escudo normal de 50 Granada de gelo Material, né? Isso envolve madeira Pedra e metal Lança granadas de bola de neve E também um boneco de neve Ou seja Vai ser uma espécie de baú Só que somente com itens Que tem a ver com gelo E natal, tá ligado? Então, quem sabe Esse baú sim Vai ser a chamada Caixa de gelo Que você vai poder encontrar Alguns itens Que eu acabei de citar Agora aqui no vídeo Só que isso, como eu disse Não é confirmado É apenas um boato Na comunidade Mas, enfim, né? Quem sabe o Natal Nos reserve um novo tipo de baú Assim como esse Que mostra nessa imagem aqui Sinceramente Eu achei um baú Bem bonitinho mesmo E, rapaziada Não é novidade pra ninguém Que desde o lançamento Desse capítulo 2 Quem joga no console Vem sofrendo vários problemas Principalmente problemas De carregamento De FPS Alguma coisa do tipo A Epic Games Já resolveu algum desses problemas Mesmo assim Até o momento, né? Vários deles Ainda estão acontecendo E uma parada que a galera Tá relatando bastante É que em muitas partidas Quem joga no console O personagem fica com Rastro de fumaça A partida inteira O rastro de fumaça, né? É aquele item que você usa Quando você está usando Asa delta, tá ligado? Então aparece o rastro Quando você cai, digamos Do ônibus de batalha Então em várias partidas Quem joga no console Quando você cai do ônibus O seu personagem fica A partida inteirinha Com rastro de fumaça Atrapalhando bastante Na sua visão Mas essa não é a pior parte A pior parte É que o seu oponente Consegue ver Esse rastro de fumaça Também Assim denunciando A sua posição pra eles Ou seja Você fica em desvantagem Por conta desse bug Isso mesmo Olhem só esse vídeo Postado no Reddit Pelo usuário Oldman Lite Que ele mostra Esse bug aí Conferem só Não! 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 Tome o copo Como deu pra ver, o rastro de fumaça do oponente bugou aí na skin dele, tá ligado? Então, o cara que tava gravando, conseguiu enxergar onde que estava o oponente, mesmo sem vê-lo. Deu pra ver aqui no vídeo. Ele tava no andar de baixo, porque tava subindo umas bolinhas ali, né, por conta desse bug do rastro de fumaça. Então, o cara, né, que tava gravando o vídeo, conseguiu enxergar o cara por conta do bug, e acabou eliminando, né, ou seja, é uma parada bem chata, um bug, né, que de fato atrapalha bastante na sua gameplay, espero mesmo que em breve ele seja corrigido aí por parte da Epic Games. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é uma dica que eu achei bem interessante mostrar pra vocês, de uma maneira de você pegar o high ground do seu oponente muito, muito fácil mesmo. Vocês tão ligado àqueles momentos da partida que você fica abaixo do seu oponente, fica em desvantagem, e você não consegue de forma alguma pegar o high ground dele? Enfim, esse vídeo postado no Reddit mostra uma maneira muito fácil de você ficar acima do seu oponente apenas utilizando o barco, isso mesmo. Olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, mano, se você tiver duelando com o seu oponente, e você tá em desvantagem, lá embaixo dele, ele tá no seu high ground, e do seu lado tem um barco, é só você entrar no barco, que o seu personagem do nada, né, cai do céu, e você pega o high ground facilmente aí do seu oponente, como deu pra ver no vídeo, uma dica que eu achei bem da hora mesmo. Brincadeiras à parte, é claro que isso se trata de um bug, mas eu achei o vídeo bem engraçado pra mostrar pra vocês, então eu espero mesmo que esse bug seja resolvido em breve, quem sabe já na próxima atualização aí do jogo, né, enfim, achei uma parada bem engraçada mesmo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da sugestão de colocar o número de vitórias no inventário de cada skin, eu achei uma ideia bem bacana, mesmo que não atrapalhei nada, tá ligado? Apenas acrescentar aí um detalhe a mais no inventário, e também a sugestão, né, de mudar, no caso, aí, a parada das votações. Então a skin mais votada vai ser lançada primeiro, a segunda mais votada é lançada logo depois, e depois, né, a última skin votada, mesmo assim, acho que elas serão bacanas, as skins serão lançadas, né, em seguida, afinal, né, algumas skins de votações não foram lançadas até hoje aí no jogo, né? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito, e mande esse vídeo para um amigo seu, né, que adora saber das notícias e novidades, e para ele ficar sabendo, né, quem sabe, aí amanhã de manhã vai ter uma atualização, se de fato tiver, é claro, vou trazer tudo aqui no canal para vocês, então fique ligado por aqui, ok? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!